Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Oportunidades de emprego em um clique. Com o aplicativo Cinefácil do Ministério do Trabalho, vai ser possível consultar vagas em aberto, se candidatar a uma delas e até agendar uma entrevista. Tudo isso sem sair de casa. Há quatro anos, Elenilde busca uma colocação no mercado de trabalho. Até agora, a oportunidade ainda não chegou, mas ela é insistente. Esta foi a segunda vez, nos últimos dias, que a candidata a uma vaga de auxiliar de serviços gerais vai até uma agência do trabalhador em busca de emprego. Mas a partir de agora, ela vai poder acompanhar as vagas e se candidatar a uma delas sem sair de casa. Elenilde baixou o aplicativo Cinefácil, desenvolvido pelo Ministério do Trabalho, que permite acessar as oportunidades de emprego e agendar entrevista diretamente com o empregador. Para ela, a nova tecnologia vai possibilitar economia de tempo e dinheiro. Às vezes não tem nenhum dinheiro para pagar ônibus, trazer uma criança de colo. O aplicativo pode ser instalado em celulares e tablets e permite que as pessoas acessem, além das vagas de emprego, informações sobre a bônus salarial e acompanhe os pagamentos de parcelas do seguro-desemprego. Para utilizar o aplicativo pela primeira vez, o trabalhador precisa de um código de acesso. Para obter o QR Code, que é o código de acesso ao aplicativo, o trabalhador tem que vir até uma agência do CINE ou então, se ele já estiver cadastrado no Sistema Nacional de Emprego, pode gerar no portal Emprega Brasil. Com o acesso liberado, a pessoa pode consultar as cerca de 50 mil vagas diárias de todo o país que o CINE disponibiliza. A inserção das vagas pode ser acompanhada em tempo real. Desde que o sistema, que é o aplicativo, encontre uma vaga no mesmo perfil desse trabalhador, o sistema vai enviar uma alerta dizendo se esse trabalhador tem interesse ou não por essa vaga. Esse trabalhador, quando ele opta por querer pleitear essa vaga, ele já é marcado com o empregador uma entrevista de emprego. Já tem ali para ele a hora, o local, que ele vai se dirigir para fazer aquela entrevista de emprego. Com o uso do aplicativo pelos trabalhadores, a fila dos postos do CINE devem ser reduzidas. A ferramenta foi lançada em maio e já registrou mais de 100 mil downloads em duas semanas. O trabalhador, hoje, ele economiza ao não ter que gastar com vale-transporte, ao não ter que se alimentar fora da sua residência, porque ele pode consultar se existe ou não essa vaga de trabalho para ele, da sua casa, com o seu aplicativo, que está no seu celular, facilita e dá mais dignidade ao trabalhador. Chuvas, erosão, seca. Uma portaria publicada no Diário Oficial da União de hoje, garante apoio do governo federal a municípios que sofrem com desastres naturais. O Ministério da Integração Nacional reconheceu situação de emergência em 19 municípios de seis estados. Este agem é o problema que atinge Medeiros Neto, na Bahia, e sete municípios de Minas Gerais. Já em Boca do Acre, no Amazonas, e Mucuri, na Bahia, a medida foi tomada por conta das erosões nas margens dos rios. Chuva intensa, inundação e enxurrada são a razão para a situação de emergência em cidades do Amazonas, do Pará, do Mato Grosso e do Rio Grande do Sul. Os recursos são para ações de socorro, assistência, restabelecimento de serviços essenciais e recuperação de áreas públicas danificadas pelos desastres naturais. A medida tem vigência por 180 dias. Para obter apoio material e financeiro da Defesa Civil Nacional, os municípios devem apresentar um relatório com o diagnóstico dos danos e o plano detalhado de resposta, por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. O sistema tem o objetivo de qualificar e dar transparência à gestão de riscos e desastres no Brasil e pode ser acessado pela internet. Após análise técnica por equipes da SEDEC, o Ministério da Integração define o valor a ser disponibilizado. Reduzir o risco de ataques cibernéticos. Um seminário em Brasília, promovido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, veio aprofundar as discussões sobre segurança virtual, um dos eixos da estratégia digital brasileira. Só no primeiro trimestre deste ano, as redes de informática do governo federal sofreram mais de 2.800 tentativas de invasão. Os dados são do Centro de Tratamento de Incidentes de Segurança de Redes de Computadores da Administração Pública Federal. Esses ataques vão desde invasões às contas de e-mails funcionais usadas por servidores, a ações que derrubaram os portais do governo. Em maio deste ano, o vírus WannaCry bloqueou a rede do INSS, prejudicando o funcionamento dos serviços. Além disso, esse vírus de computador sequestrou dados de milhares de computadores em mais de 150 países. Para diminuir o risco de ataques e prejuízos, o governo federal tem desenvolvido uma série de ações. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações promoveu um seminário em Brasília, com o objetivo de aprofundar as discussões sobre a segurança no ambiente virtual, que faz parte de um dos eixos temáticos da estratégia digital brasileira. A ideia é de que o cidadão, de que a pequena empresa, de que o próprio governo possa se sentir seguro ao fazer suas transações no mundo digital, ao digitalizar seu negócio, sua pequena empresa, ou ofertar serviço ao público, no meu caso, o próprio governo. O ministro Gilberto Kassab participou da abertura do evento. Segundo Kassab, o governo pode contribuir para soluções de segurança cibernética. O principal problema hoje, muito bem identificado pela sociedade brasileira, que hoje começa a manifestar com muita nitidez, com muita intensidade, a sua preocupação, é a questão da segurança. A segurança, a partir de agora, é uma das grandes preocupações que todos nós temos. As ameaças digitais também são uma preocupação das Forças Armadas do país. O Exército Brasileiro está à frente da Escola Nacional de Defesa Cibernética, um espaço dedicado à formação de profissionais que vão atuar na área. Nós temos diversos talentos aqui no Brasil, e nosso objetivo também, além da capacitação, é identificarmos esses talentos e trazermos ali para buscarmos uma aproximação com o pessoal. A gente está querendo oferecer, então, todo o crescimento da defesa cibernética para toda a sociedade brasileira. Nós ficamos por aqui. E você pode rever as nossas reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na internet. Tenha uma ótima noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho